Gente, qual é o fake que a Débora tá aqui? Que eu não achei ela. Já rodei aqui tudo. Gente, quem tiver essas provas aí, gravam e tiram prints pra mim e depois vocês me mandam no meu direct, tá? Porque não dá pra eu sair da live, a não ser que eu saia da live pra vocês. Mas eu vou tentar mostrar aqui o máximo pra vocês aqui. Não dá, gente. Se eu for entrar aqui no da Débora, eu acho que ela tá bloqueada no meu. Não sei como que ela tá fazendo isso, mas se eu sair da live, vocês não vão conseguir ver mais nada. Ah, tá. Deixa eu arrumar. Imagina, gente, se caiu para... E já... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, que nervoso. É, tem... Libera Adel! Libera Adel! Libera Adel! Vai começar a gritar aqui, vai ter grito. Libera Adel! Libera Adel! Libera Adel! Tomei! Vai ter aquele bago! Cadê a Lili? Viu de pi já! Eu tava dormindo, viu? Tô indo resgatar a Adelani e eu... Pego o carro! E eu? Tava aguentíssimo. Água e o que mais... Ela vai te ganhar de qualquer jeito. Oi, ela só sai com a gente, Ricardão. Se não sair, ela vai pular, ela vai pegar. Aqui ninguém entra, mas ninguém sai. Ora, agora você vai ter que passar por aqui, alguém do programa, né, então. Vai para cá, vai para cá, mutirão. Eu assisti e saí nem livre, porque eu abandonei o telefone, estou com a doutora aqui. Na hora que estiver acabando, a gente passa a bateria. Vem, 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 libera a Deulane, vem, vem. Hoje ela sai daqui. Libera a Deulane. 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 Quando começar a chegar, a gente vai gritar, ela vai ouvir. Você nos campara um segundo já. Abra a Deulane. A gente vai ficar, não. A gente vai ficar, mas pode ficar. A terra está muito longe. Pode continuar? É. Pega a bateria aqui. Libera a Deulane. 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 É pra desligar, né? Aqui o carro, vou tirar o carro. Ah, não, vou tirar daqui, vou pouquinho. Não, não sei, obrigado. Libera a Deolane! 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 Deolane, abriu o meu celular da Deolane, seis de cinquenta mil pessoas em um minuto. Vai por cá, um milhão. É o Cadu que tá presente? Não. É o fã-clube, isso aí. Libera que não vai pro Catar ainda na Copa. Eu vou dia oito, cara. Ela tem que sair daí até o dia oito. Então, o pessoal tava falando que ela... Deolane saindo, disse que ela dá tempo de assistir o jogo na segunda-feira, e ainda pra falar da Genquê, que é os quatro dias. bora! Bora! Isso aí, gente! Bora! A gente vai pegar a Deolane e ela vai nos divertir com a gente. É isso aí. Bora! Bora, galera! Endereço fixado aqui, ó. A gente toca aqui. Pode colocar o GPS, que dá pra vir tranquilo. Estrada é de boa pra lutar. Se quiser entrar, eu vou sair daqui. A gente vai sair daqui, né? Libera a Deolane, gente! A gente só vai sair daqui hoje quando ela sair, né? Bora! A outra tá acompanhando a gente pro live. Tá pelo meio. Ela tá conectada lá, ó. Eu quero dar tomada aí. Deixa eu ligar pra aí, ó. Deixa eu ligar pra aí, ó. Deixa eu ligar pra aí, ó. Deixa eu ligar pra aí. Deixa eu ligar pra aí. Joga aí dentro do carro, né? Joga aí dentro do carro, né? E aí, que tipo? Salve! Vamos ficar na live também? Desculpa aí. Desculpa aí. Carne, caveirão. O caveirão chegou! Vai arrancar ela, vai fazer o papel. Só na praça da semana. Jérgio, tá chegando o caveirão, hein? Viver também. Um, dois, um, dois, um... Um, dois, dois, dois... Um, dois, dois... Um, dois, dois, dois... Um, dois, dois, dois... Um, dois, três, dois... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL